O SEBRAE, em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, realiza a rodada de crédito para 2023. Empreendedores conhecerem, então, as ofertas de linha de crédito em diversas instituições bancárias. O SEBRAE, como sempre, vai desmistificando os meios que o empreendedor, desde o pequeno, médio e grande, pode potencializar as suas atividades. Vamos conhecer um pouco mais deste programa do SEBRAE. Após quatro anos, o SEBRAE Rondônia, em parceria com a CLT e Prefeitura de Porto Velho, volta a realizar a rodada de crédito para microempreendedores individuais. É uma parceria com a SENDESTUR, Prefeitura de Porto Velho, e com a CDL. O objetivo aqui é conectar oito instituições financeiras com os empreendedores aqui da Zona Leste, oferecendo as linhas de crédito. E essa parceria de hoje é superinteressante para o comércio, que é uma rodada de negócios, onde a CDL pode contribuir, trazendo as empresas que estão com problemas de inadimplência. O empreendedorismo entra, a consultoria com as empresas, o meio, as pessoas que querem trabalhar e que querem abrir uma empresa, que querem se informar melhor como abrir uma empresa, a CDL também tem essa consultoria. Vários bancos se juntaram nesse propósito, sendo algum deles Proapen, Cicobi, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Bradesco e Santander. Essa iniciativa facilita o primeiro contato do microcrédito na tomada de decisões dos empreendedores. Sebrae, Prefeitura de Porto Velho, juntamente com a Sendestor, fazendo essa brilhante parceria, trazendo esses empresários, esses empreendedores, para uma oportunidade. São mais de nove instituições financeiras, bancos, que estão aqui presentes, para tirar as dúvidas, para ver a possibilidade de você alavantar, incrementar ainda mais o seu negócio. Hoje vai ser, com certeza, uma virada de chave para esses empresários, uma vez que eles têm a oportunidade de conseguir créditos, de tirar dúvidas, de estarem ainda pegando várias consultorias gratuitas com o Sebrae. Para quem se interessa em conseguir uma linha de crédito e investir no seu próprio negócio, é só acessar o site do Sebrae. Se você aí tem dúvidas em relação a qual linha de crédito você precisa, o valor, basta vir aqui conosco, na Praça Céu, da Zona Leste, até às 13 horas, e você poderá conversar com até oito instituições financeiras. Além de você receber o atendimento do banco, o Sebrae também está agendando consultoria financeira gratuita. O Banco do Povo atende variados negócios, feirantes, lanchonetes, restaurantes, oficinas, produtores rurais e também piscicultura. Pois bem, o Sebrae é sempre muito atuante no que tange essa parte de assessoria para que a gente consiga desenvolver cada vez mais todos os segmentos do empreendedorismo, desde aquele pequeno, que eu acho que é a parcela mais significativa, e é onde também o Sebrae se destaca muito, como também os empreendedores de médio e de grande porte. Parabéns ao Sebrae. Olha, atenção, é hora de falar do...